Enfim, vamos dar uma olhada na coletiva de Roger Machado, vamos, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar o volume para vocês, vamos ouvir. Enfim, vamos dar uma olhada na coletiva de Roger Machado, após o Fluminense 3, Portuguesa 1, vai do seu jogo de volta da semifinal do Campeonato Estadual. Primeira pergunta é do João Gurgel, de Salações do Colores, boa noite, João. Boa noite, Daniel, boa noite aos colegas, boa noite, Roger. Primeiramente, Roger, parabéns pelo resultado de chegar na final, pelo momento de fluminense, chegando na final estadual e apresentando o grupo da Libertadores, parabéns pelo que você vem desenvolvendo aí com a equipe. Roger, a pergunta de hoje vai com relação à sua mudança do time do primeiro, segundo tempo, você entrou com o Caí e colocou o Ganso e o Adel para poder marcar os dois anjos e 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 a portuguesa. Era uma ideia sua tirar esse topo de bola da portuguesa ali na fase inicial de topo da portuguesa, uma vez pelo primeiro tempo. Eles falharam algumas vezes na saída de bola e aí três recuperações que você teve no segundo tempo com a nova Caí e que exercita, isso que você propôs, podemos dizer assim, na terceira o Fluminense fez o gol. Quando o Fluminense roubou a bola, na terceira fez o gol. O Fluminense fez o gol. Qualquer que não tenha funcionado, qual era a obrigação dos dois atacantes, era colocar os zagueiros, os zagueiros quando a bola entrava em corredor lateral, colocar os zagueiros a correr com a bola para dentro do nosso campo, porque qualquer jogador correndo com a bola tem mais dificuldade de tomar uma decisão, ainda mais um zagueiro, que na maioria dos casos não é um meia, não é um volante. Às vezes que nós roubávamos a bola, de um lado a gente tinha a profundidade do Biel, mas no outro a gente não tinha a profundidade do Cazares, que não é a sua característica. Daí entrava uma bola mais apoiada, uma bola de construção, a gente perdia a velocidade, porque o Samuel precisava se desprender da primeira linha para atacar as profundidades e por vezes não tem tempo. Então eu optei por justamente dar essa perna de velocidade pelos dois lados e fazer dessa retomada que aconteceu com a mesma frequência que no primeiro tempo, mas a gente passou a ter a velocidade pelas duas beiradas, e foi exatamente nesse tipo de jogada que a gente conseguiu. Velocidade pelas duas beiradas, o que eu falei na análise, né? As jogadas que deram a oportunidade da gente voltar à frente no marcador. Então o que não é que não tenha funcionado, funcionou, mas a gente de uma certa forma não conseguiu imprimir a velocidade no jogo. As bolas que nós recuperamos pelo lado direito, a gente tentou com o Cazares umas invertidas pelo outro corredor, justamente para tentar sonar a velocidade do Biel, mas foram interceptadas. Então, basicamente foi isso. Interceptadas, lês também erradas de Cazares, né? Mas Cazares foi prejudicado pela posição, né? Como eu falei, foi muito mais uma questão da posição do que do... Além da qualidade técnica, tem mostrado... Do estilo do jogador, né? Uma segurança muito grande em jogos importantes, né? Seja na Libertadores ou hoje, no topo decisivo, o Cair que entrar naquela bola sozinho, tem que ter frieza para finalizar, dar uma assistência. Aqui você atribui, assim, isso te surpreende, não só a qualidade técnica, mas, assim, aparentemente a segurança que eles têm nesse convite sobre esses jogos que eles estão demonstrando. Obrigado. Eu acho que o ambiente construído internamente com essa mescla dos jogadores mais veteranos, mais rodados com a juventude, eu acho que é a alquimia certa, né? Outro momento eu vi o Fred falando, em determinado momento, a alegria, a espontaneidade e, por vezes, a boa irresponsabilidade desses jogadores é que faz com que eles tenham, sejam imprevisíveis no momento de entrar em campo, quando, muitas vezes, eu vou pedir para eles tocarem, eles vão para cima e limpa a jogada e deixa, por exemplo, o Kaique deixa o Biel na cara do gol em condição de finalizar e o Biel tem a frieza de não tentar com uma bola quicando, dominar ainda e conseguir finalizar com precisão no alto, usando o gesto técnico adequado para o momento. Eu acho que é uma combinação de fatores e outra, eu fico toda hora no ouvido deles quando eles fazem as coisas certas, elogiando, e quando eles têm algum equívoco, reposicionando. E isso também faz parte do processo de evolução. O que a gente agora precisa ter nesse processo de evolução é que quando volta a torcida, eles vão ter o peso do torcedor, que, na maioria das vezes, vai apoiar, mas quando também não estiver fazendo a coisa certa, vai os pressionar e eles vão ter que ter o discernimento e a tranquilidade que está sendo construída nesse momento. Eu acho que quando esse momento chegar, eles estarão maduros o suficiente para enfrentar tantos torcedores adversários que vão tentar se impor, fazer caldeirões, etc. Mas eu acho que é também uma geração diferente da minha, das anteriores. É uma geração diferente e a gente tem que saber se adaptar e lidar com essa geração. Saber que a evolução deles não vai acontecer plenamente de um momento para o outro, que eles vão ter altos e baixos, mas é uma continuidade de evolução que eu acho que não tem retorno. Parabéns, Daniel Kaiser, da Antão Esportivo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Jair. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Roger, hoje tive uma boa atuação do Samuel Chaveira Lima, uma vez, eu estou falando pela direita. E, inclusive, quando você vai substituindo no segundo tempo, você coloca o calegário como volante. Sabia que ia ter calegário de volante. E isso era aproveitado por essa posição entre os profissionais. Essa mudança já é, de certa forma, um teste para uma possível permanência do Samuel Chaveira na direita. Ele já está colocando aquela pulguinha na sua orelha, você está tentando alternativas. E o que você achou desse trabalho do calegário hoje? Não é teste porque ele já atuou ali, né? Então, o calegário tem a naturalidade, né? Eu não usei um jogo decisivo como teste. Usei como alternativa porque eu já tinha o Iago com cartão amarelo e o Martinelli no jogo mais de 70%. E a gente também tem jogo decisivo na quarta-feira. Então, foram as alternativas por optar em não ter trazido mais do que um volante no meio e priorizar as posições de ataque. Então, está explicado. Agora, a gente perdeu o Hudson. A gente integrou novamente o André ao nosso elenco. A gente está à procura de alternativas para essa função, sim, que é uma função, assim como o zagueiro, que como é muita exposição ao combate, a gente está sempre com os jogadores, por vezes, pendurados, na iminência de perdê-los por suspensão. Então, foi uma alternativa encontrada pontualmente para a partida, mas nada que não impeça de, no futuro, poder usar também. O Samuel fez um bom jogo assim como fez o jogo anterior. Os jogadores com características parecidas, tanto o calegário como o Samuel. E quem ganha a posição, quem ganha o clube, quem ganha seus colegas, que tem a confiança de, ou seja, o Samuel ou o Calegário, está bem seguro naquele lado do campo, porque sabem fazer muito bem com maestria. Agora é a vez da Paula Carvalho, G.E.R. Boa noite, Paula. Então, não muda aí, Paulinha. Carvalho, desculpa, você está me ouvindo agora? Sim. Desculpa, boa noite para todo mundo. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória, pela participação. Queria, estava falando agora um pouco dos meninos de Xerém, que tem jogado muito bem, Kaique, Fiel, você tem pescado muito, você tem um monte de caras mais experientes, são os adversadores, quando o campeonato de Carioc, você já mostrou que não tem, tem um pouco de medo, pelo contrário, de usá-lo, tem usado bastante. Em compensação, a gente viu esses últimos dias do Miguel, entrar na justiça pedindo a rescisão contratual. Queria saber de você, Roger, se você acha que essa insatisfação por parte do Estado do Miguel, se dá pelas poucas chances que ele teve esse ano, nessa temporada. Miguel. Como é que você vê essa situação? Obrigada. Eu vou te pedir desculpa, mas como essa não é uma questão técnica, a ação é uma ação administrativa, foge a minha alçada, comentar um assunto que já não faz parte da questão do campo. O que eu posso dizer é que existem outros meninos na base que estão há bastante tempo esperando a oportunidade, e a gente vai para a vaga de um jogador que saiu, a gente vai buscar um outro atleta lá de baixo, da fábrica de Xerém, para que a gente consiga suprir essa ausência, que ela para a gente é importante, ela é sentida, porque a gente conta com todo mundo. O Miguel sempre esteve dentro do nosso planejamento, mas como eu te frisei no início, eu não gostaria de comentar num assunto que já não é mais técnico, e agora é administrativo. Desculpa. Boa noite, Roger. Boa noite, companheiros. Boa noite, amigos, aqui da entrevista. Acho que a parte tática e técnica, meus companheiros fizeram várias perguntas em relação a isso. Eu acho que a final que todos esperavam, essa final, Roger, vai acontecer. O Flamengo joga na terça, o Flamengo joga na quarta, o calendário, mais uma vez, prejudica os dois times. Qual é a perda de qualidade que você acredita que os dois times poderão sofrer com esses dois jogos que terão no meio da semana pela Libertadores, já projetando a primeira decisiva do Flamengo? Obrigado, Roger. Bom, Serginho, a perda é um fato e é inegável a gente discutir que há uma perda, porque você não consegue recuperar plenamente o jogador do ponto de vista físico, nem tão pouco emocional. Nessa sequência de jogos, por vezes o comandante também que está à beira do campo, por vezes a mente descola do que está acontecendo em campo e você acaba perdendo até a concentração em função da sequência de jogos, porque você não se recupera emocionalmente. Ainda mais, nós estamos falando de duas semifinais que nós disputamos de campeonato regional, e a gente tem uma amostra das avaliações físicas das intensidades de jogo do regional. Para Libertadores, em média, se aumenta em 30% de todos os estímulos de alta intensidade, porque é um jogo jogado em uma outra rotação. E os dois jogos da semifinal, inclusive, principalmente o primeiro, que a gente teve a avaliação do relatório, o jogo contra a portuguesa foi no mesmo nível de intensidade exigida do jogo de Libertadores. Então agora você imagina a Libertadores, agora no meio da semana, e depois de novo um jogo de final de estadual, que vai aumentar a intensidade do jogo, sem dúvida nenhuma. É um desgaste, mas a gente busca recuperar sempre, por isso tenta rodar o elenco da maior parte do tempo. Hoje tentei levar, principalmente ali, Iago e Martinelli, os dois volantes titulares, até o momento do jogo que fosse saudável para que eles pudessem se recuperar bem. Levei Nenê e Fred para o banco, não precisei utilizá-los, não utilizei. Coloquei um dos zagueiros só a jogar, o Nino mais jovem, porque tem uma recuperação mais acelerada. O Calegari também o coloquei só alguns minutos no final do jogo. Tudo isso é visando tentar ter um time equilibrado do ponto de vista da recuperação, mas completamente não vai haver. Mas a gente já está acostumado a ter que lidar com isso. O ano passado, no campeonato, o ano passado, trabalhando no Nordeste pelo Bahia, a gente fez 12 jogos em 14 dias. Eu tenho certeza que em nenhum lugar outro do mundo, um time fez 12 jogos em 14 dias. E agora nós estamos entrando para uma perna bem pesada, mas é o que temos, enfrentaremos. O Bahia chegou a ter dois jogos no mesmo dia. Para encerrar, é a vez do Gerson Júnior, da Super Rádio Brasil. Boa noite, Gerson. Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. Boa noite, Roja. Parabéns pela classificação no final do campeonato carioca. Roja, como chega o Roja Machado, treinador, para essa final do campeonato carioca com o Flamengo, que é o arquirrival do Fluminense, nessa cidade do Rio de Janeiro? E qual a avaliação que você faz a minha conta que eu estou gravando a frente no Marupec? Obrigado pela pergunta. Parece que eu estava dentro do vestiário quando eu acabei de agradecer aos atletas por permitir que eu realizasse um sonho pessoal e profissionalmente. poder novamente, depois de ter sido atleta do clube, agora como treinador, voltar a disputar uma final de competição, uma final de estadual. Isso para mim é muito gratificante. Então eu chego extremamente motivado, realizado, e mais do que essa realização, obviamente, é o título. Eu chego revigorado com um grupo que me acolheu muito bem e que nos trouxe até esse momento da competição forte. E a avaliação do trabalho, eu acho que ela é positiva, penso que ela é positiva. Não apenas pelos resultados que nos levaram à final e que nos colocaram no primeiro lugar da Libertadora até esse momento. Porque eu faço parte de um grupo especial, de um clube especial e que trabalha com muita seriedade buscando o melhor sempre para o clube. Isso que me deixa feliz de fazer parte desse projeto, desse clube que eu fiz história e que continuo construindo a história também. Obrigado, Roger. Obrigado. É isso. Vou destacar aqui algumas, tá? Vou destacar aqui algumas respostas. Essa última dele falando e tal sobre o Fluminense, enfim, é legal, né? Mais uma vez, tirando o Asvaldo de Oliveira, todos os treinadores, os recentes treinadores, estão identificados com o Fluminense jogando, né? Isso é bom de se ter, né? Isso é bom de se ter no Fluminense. E outra que eu ia destacar é o seguinte. Respostas. Estamos procurando alternativas para essa posição, porque perdemos Hudson, trouxemos o André de volta, mas a utilização de Calegari na volância foi algo pontual para hoje, mas não impede que a gente volte a utilizar. Bem, considero algo interessante, no caso de Roger, ele dizer isso, porque é óbvio que ele tem um problema de tratar como teste. Por quê? Porque se ele fala que é teste, na cabeça dele, imagino eu, tá? Ele tá menosprezando o Carioca. Então, acho que a lógica dele de falar que não foi teste é isso. Mas, claramente, serviu de teste e também serviu de uma opção. Ele não tinha outro volante para colocar ele no lugar. Ele queria tirar a trinca de meio de campo. Ele já tinha tirado o Cazares. O Cazares não podia jogar. Ele ainda tinha ali para entrar justamente os dois que entraram, né? Calegari e Luca, que poderiam fazer essa função central. Tinha ainda para entrar o outro volante que entrou, que era o Hélito. Então, acabou utilizando dessa forma Calegari e, ao que parece, pelo menos, tá no radar de Roger. A gente sabe que isso pode acontecer no momento de uma lesão, no momento de um desespero, de uma suspensão. Sabe que pode ter Calegari na volança, Samuel Xavier na lateral, muito melhor do que ter Hudson. Sobre... Ele falou um negócio que foi interessante, mas ele viu de uma forma, eu vi de outra. Libertadores aumenta 30% de estímulos, né? A dedicação, o vigor e etc. físico de uma Libertadores. Jogos de Libertadores são 30% em média maiores do que nos Jogos do Carioca. E o jogo de ida contra a Portuguesa foi igual. Eu não acho que foi por alguma coisa muito mirabolante. Acho que foi porque entrou o time reserva. E esse time reserva queria muito mostrar serviço. Acho que teve esse fator também. E por último, caso Miguel, achei pertinente a pergunta e achei pertinente a resposta. É uma ação administrativa. Foge a minha alçada. Existem outros meninos na base que estão há bastante tempo esperando chance e a gente vai buscar outros. Sinto a perda de Miguel, mas tem outros aqui. Isso era o que eu esperava que o Roger respondesse. O treinador do Fluminense não tinha como esperar que ele respondesse de uma maneira diferente disso.